Olá amigo das redes sociais, começamos mais um ano cheio de esperança e expectativas. Esperamos que 2018 seja repleto de saúde e prosperidade. Nas próximas edições vamos reapresentar as reportagens que foram destaque em 2017. Uma delas mostra uma raça de pastoreio que auxilia no trabalho do campo, é o cachorro ovelheiro gaúcho. Além disso você vai ver também no quadro Emater Responde, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o cultivo de morangos. Uma família no interior de Rondinha recebe visitantes de diversas regiões do estado. E eles nos ensinam a fazer a cuca Romeu e Julieta. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV. 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 A CIDADE NO BRASIL